Salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Detonado de Manhunt 2. Eu estou jogando Manhunt 2 na dificuldade insano e também estou completando todas as missões pegando o ranking 5 pontos de estilo. Por favor, deixe aí o seu gostei no vídeo caso vocês tenham gostado do vídeo e por favor se inscreva no canal se vocês ainda não foram inscritos no canal e também queiram ver os outros vídeos do Detonado de Manhunt 2, beleza? Então, vamos para a gameplay. Ok, começar aqui mais uma missão. Começando aqui a gente pula essa cerca. Vamos ficar bem aqui no escuro e vamos esperar o inimigo vir aqui para frente para que assim a gente execute ele. E bom, quero pedir desculpas a vocês pelo último vídeo. E felizmente o áudio do último vídeo ficou pipocado. Infelizmente acontece do áudio ficar pipocado. Eu acho que é culpa do meu fone de ouvido que dá esses problemas. O meu equipamento não é muito bom, então às vezes esses problemas de áudio acontecem. Então por isso eu peço desculpas a vocês pelo último vídeo. Aí, beleza? Primeiro? E não consegui, maravilha, hein? Caramba, mano, eu me arrisco muito, cara. Enfim, vamos trocar aqui de arma. E cara, essa besta aqui que eu peguei, que no caso é esse arco, ele é muito bom, cara. Essa arma aqui, ela é muito boa, cara. Além de não fazer barulho, cara, ela é muito boa, velho. Muito boa. Tipo, se você não acertar na cabeça, para você eliminar o inimigo, acho que são dois tiros só. Cara, essa arma aqui é muito boa. Muito boa mesmo, cara. Se duvidar, essa daqui é uma das melhores armas do jogo. Essa besta aqui, cara. Mano, é muito bom, cara. Tu faz execução com ela e ela não faz muito barulho. Eu só fui visto porque tinha um cara na minha frente. Beleza? E bom, essa daqui, se não me engano, é a antepenúltima missão do jogo. A próxima será a penúltima. E depois, no último vídeo, eu vou fazer os dois finais. Na cabeça? Aê, beleza? Ó, como vocês podem ver, o cara foi eliminado e o cara que estava na frente dele não percebeu nada. E o legal também é que a gente pode recuperar as nossas flechas, igual eu fiz agora. Mano, os caras entraram aqui dentro, velho. Esses caras correram muito, mano. E ok. Vamos abrir aqui. A gente precisa pegar o pé de cabra para a gente conseguir abrir essa passagem. Vamos esperar o cara voltar para o caminho de antes. E daí, a gente elimina ele. Aê, show de bola. Temos que derrubar esse feno aí, que está pendurado, para a gente conseguir subir lá em cima. Beleza? Eu vou esperar esse cara ir embora? Não vou me arriscar, não? Não vou. Aê, consegui! Aê, show! Vou derrubar isso aqui agora. Maravilha, vamos subir aqui agora. Checkpoint, muito bem-vindo. Tomar cuidado aqui que vai ter alguns inimigos aqui, velho. Aí, beleza, se virou. E é nóis! De que buraco você apareceu, amigo? E o que? Mais um? Muito bom. Beleza, o cara não me viu? E é nóis! Vamos ver se consigo pegar isso aí do furtivo também. Esperar ele vir pra frente. E beleza, mano, consegui. O cara quase se virou, mas consegui, velho. E, bom, pelas minhas contas, parece que a pontuação máxima já tá garantida, mas... Eu vou tomar cuidado aqui nessa missão? Double headshot, beleza, mano. Estamos quase perto do fim? Como é que eu errei aquele tiro, mano? O cara tentou ir pra cima de mim com uma foice, cara. Tudo tranquilo por enquanto? Eu acho que vai vir mais um aqui ainda, mano. Ainda falta um. Ainda falta um. Mais um checkpoint? É, essa daqui é a parte final da missão. E essa parte final é muito difícil, cara. Muito difícil mesmo, cara. Vamos voltar aqui pra trás? Aqui atrás vai surgir alguns inimigos? Eles só continuam chegando, Danny! Eles só continuam chegando! O cara tentou fugir, mano. Nossa, não sei porque toda hora que eu largo dano, mano, a câmera fica balançando, cara. Isso daí de... Da câmera balançar apenas serve para atrapalhar você, cara. Só isso. Eu vou ir na pistola porque tá meio difícil aqui, cara. Olha a minha vida, cara. Olha a minha vida, mano. Agora fudeu. Olha a minha vida, mano. Puta que pariu. Que sorte, mano. Caralho, mano. Aqui eu fiquei com medo, mano. Você é louco. Olha a minha vida, mano. Quase morri. E ok, agora é só correr pra frente e a missão está finalizada. E aí, cara. Leo? Leo! Leo!